Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Não! Eu não tô aqui pra julgar a Gabi do BBB! Não tô! Caralho! Gente, quem um dia fosse falar que eu ia estar fazendo reacting e julgando as pessoas? Ai, mas calma, calma que tudo tem uma explicação. Ai, Matheus, agora a gente não pode julgar os amiguinhos! Não podemos mesmo, mas a Gabi está num reality show pra gente julgar ela. Esse é o intuito do BBB! Se ela não tivesse, estivesse na casa dela, eu não ia ficar julgando. Agora, o intuito do BBB é a gente julgar a pessoa pelas ações dela. Caramba, meu amor! Calma, tudo vai dar certo! Gabi, o que eu tenho pra falar dela? Começar pra falar dela que eu gosto dela, que o Matheus gosta dela. Acho ela divertida, acho ela sensata, acho ela engraçada, acho tudo isso dela. Quando começaram a achar uns vídeos dela no meu canal, que ela fez Eu Nunca, que ela falou que já tinha feito várias coisas com o namorado. Algumas delas, até vou mostrar aqui nesse vídeo. Aí começaram a julgar, ai, não é a Gabi Santinho do BBB, não sei o que lá. Gente, claro que é! Como que vocês não entendem que uma pessoa faz amor? Diversas formas. E pode, do mesmo tanto, do mesmo jeito, ela ser uma pessoa mais quietinha, falar que é mais reservada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você que tá assistindo, a tua mãe e teu pai. Pode ser que eles sejam mais reservados, não são? Ah, eles não fizeram amor pra te ter. Ah, tua mãe e teu pai não se encaixam, eles são muito desbocados. Beleza, mas teu vô, teu vô, teu vô, teu vô, teu tio, tua tia. Você não conhece ninguém que é mais reservado, igual a Gabi. E eles não tiveram filhos, não fizeram amor, não fizeram nada. Gente, vamos pegar leve, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu acho que cão que ladra não morde. É isso? Cão que ladra não morde? Cão que ladra não morde. É isso, não sei se é, mas gente que fala muito, não faz muito. Eu falo horrores, falo de sexo, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, na cama eu sou super preguiçoso. Claro que se eu tiver tomado meus bons drinks, se tiver na vibes, ninguém me segura. Mas se eu não tiver tomado meus bons drinks, sou preguiçoso de um tanto. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos conversar, vou soltar esse vídeo da Gabi, se eu nunca, pesadão que eu fiz com ela. Você expulsa de bar e balada. Eu já, de bar, em Los Angeles. Você tá muito bem. Ela tá... Às vezes, no nosso final de festa, em Bar Grande, eu fiquei até mais tarde. Fiquei até mais tarde. Puxa do barzinho lá. Amo, Gabi é das nossas. Gente, Gabi é de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, nasci em Pouso Alegre, mas cresci em Belo Horizonte. Eu amo. Outra em Bom Sol. Ah, falando de Belo Horizonte, todo mundo fica no pé dela falando Ah, Gabi fala que é da roça, que é da roça. Gente, eu nasci em Pouso Alegre e fui criado em BH. Eu costumo falar carinhosamente que BH é roça por causa de Minas Gerais, por causa do Chico Bento. Aí a gente brinca que é uma roça grande. Claro que não é todo mundo que mora lá que brinca disso. Mas brincar que é roça ou não, gente, faz parte de algumas pessoas que moram lá. Então não tem importância isso. Gabi, você é das minhas, eu também sou expulso das coisas, você se diverte. Eu posso ver que no Big Brother ela também fica nas festas até tarde, ela curte. Só estou vendo a mesma pessoa lá no Big Brother e no meu vídeo. Vamos ver aqui a próxima. Agora é um outro vídeo que se chama Checklist de Boy Embush. Que eu e a Gabi vamos fazer um Checklist de Boy Embush, porque a gente entende de Boy Embush. A gente entende. Falar nisso, eu vou deixar todos os vídeos da Gabi na descrição aqui do canal, tá? Na descrição do canal, não. Na descrição do vídeo aqui embaixo. Vou deixar o link dos vídeos pra vocês assistirem. Peideu na sua frente. Eu também não digo não, já peidei. Já saí sem querer. Já saí sem querer. Eu também já peidei assim uma vez sem querer. Não me lembro, não me lembro. Tô com a fé com meu namorado. Ninguém tinha peidado. Amo. Ninguém tinha peidado. Acontece. Acontece. Gabi, eu te amo. Gente, é a mesma. Por que vocês estão pegando o pé da menina? Ela não peidou na frente do menino que ela ficou lá no do Gui? Acho que sim, né? Fala nisso. Quando a Gabi sair, eu vou querer fazer desafio de casal. Se ela continuar com o Gui. Gui, você já saiu, né? Do Big Brother. Te convido pra vir aqui com a Gabi. Eu adoro a Gabi, gente. Eu adoro a Gabi. Até agora, só vi a mesma pessoa. Vamos falar de trabalho agora. Vou mostrar um vídeo pra vocês. Da Gabi cantando. Cabe um pouquinho aí, Gabi. Ó, minha música nova. Vai, deixa eu ver. Essa é a música dela. Se você destruísse meu coração, não tem outro lugar pra você morar. Melhor cuidar como se fosse seu. Até porque ele é mais seu que meu. Amo. Mais seu do que meu. E três. Que voz, Gabi. Eu amo. Gente, vamos lá. Presta atenção em uma coisa. A Gabi, ela canta super bem. A Gabi, a Manu Gavassi e algumas meninas. A Boca Rosa também. Gente, existe uma coisa. Quando a gente já mexe com mídia, quando a gente já tá nesse meio artístico. Uma pessoa, igual foi nesse Big Brother. Por que a Gabi, por que a Boca Rosa, por que a Manu quiser ir pro Big Brother? Gente, a internet te deixa famoso assim. A televisão te deixa mil vezes maior. Porque pega muito mais pessoas. Ela atinge muito mais pessoas. A gente tem o que? A gente tem, no máximo, eu tenho aqui, sei lá, seis milhões no canal, quatro no Instagram. Tem o que? Uns dez milhões de seguidores. Só que dez milhões de pessoas não é nada perto do que a Rede Globo deixa a gente. Põe a gente. Quando o meu canal vai parar no video show, gente, é um outro público que atinge. É mulher mais velha. É pessoa do interior. Pessoa de não sei de onde. Então é muito importante. Então a Gabi entrou com um propósito, acredito eu, pra as pessoas conhecerem ela como artista, como cantora, e ela canta muito bem. E aí nas redes sociais a gente brinca, até eu às vezes brinco, porque a Gabi para de cantar. Não é porque ela canta ruim. É porque ela fica cantando na prova de resistência que dura quinze horas. Aí ninguém aguenta. A gente tá todo mundo irritado com a prova. Todo mundo ansioso. Aí fica uma pessoa cantando, todo mundo fica irritado. Mas não é com a cantoria dela, com a voz dela, porque ela canta muito bem. Inclusive quando você sai do Big Brother, a Gabi lança bastante música pra gente, porque você canta muito bem, mas a gente brinca disso por causa disso. Por causa que tem momentos e momentos, né, pra cantar. Então eu acho que é isso. Agora, gente, eu quero falar da Gabi, dos relacionamentos. Por que a gente gosta tanto de boa e de macho? Eu amo macho. Como que eu falei não comigo? Já aconteceu, eu acho. Já, Gabi. Eu falei que não, me desculpa, meu Deus. Estava eu sentado com a Gabi aqui, com um propósito, que era fazer vídeos desse assunto. Então é óbvio que a pessoa se solta. Gente, a Paula Fernandes já veio aqui em casa gravar comigo. E falou essas coisas também, todo mundo fala. Um artista, quando vem no Hotel Massa Fera, ela sabe que eu vou perguntar algumas coisas e ela vai ficar constrangida, mas mesmo se ela vai responder. É o intuito pra eu tirar as coisas dos artistas pra vocês que estão assistindo. Todo mundo sabe, então a pessoa já vem preparada. Não é que no dia a dia ela vai ficar falando isso. Gente, 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 vocês conseguem entender a diferença? Lá no Big Brother é a Gabi Pessoa. Aqui, ela conta por uns segredos que essa Gabi Pessoa faz no escondido. Então a Gabi Pessoa não vai ficar falando o escondido dela, porque não tem ninguém pra tirar isso. Consegue entender a diferença que tem quando a gente fala ou não? Você que tá assistindo, finge que você já fez amor no carro. Você não vai ficar assim na tua casa. Vai, 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 vai. Quando eu vou te entrevistar, eu vou falar assim. Oi, meu anjo, já fez amor aonde? Ai, Matheus, já fez amor no carro. Aí você vai falar. Mas não tá com a gente, já fez amor no carro. Mãe, já fez amor no carro. Consegue entender, consegue entender, Gi? Consegui. Obrigado, Gi, obrigado. Você vai ter um a um, né? Vamos ver se o próximo. Gente, a Gi é minha amiga. E ela trabalha comigo. Qual que é a tua cidade mesmo, Gi? Lensóis Paulista. Lensóis Paulista. É aqui no interior? É. E aí, como ela mora sozinha em São Paulo, ela tava aqui em casa comigo. Todo mundo que trabalha com a Gi já foi despentado, só que hoje ela vai voltar pra casa dela, ver a mãe dela. Então ela achou uma amiga dela pra ir de carona, porque ela não quer ir de ônibus normal, né, Gi? É, perigoso. É. E aí ela vai de carona, já combinou com a amiga dela, vamos deixar a janela aberta, tudo. Mas enfim, igual eu falei pra Gi, tipo, é melhor ela ir, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que fica uns dois, três meses essa loucura, é melhor ela ficar quietinha com a mãe dela. Então eu vou sentir falta, Gi, de você, mas vai com Deus. Deixa eu ver o próximo vídeo. Gente, vai ter... Quem quiser, desencalhando, Gabi, manda aqui. Por favor, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a livrar dessa fama de dedo podre. Gabi tem fama de dedo podre, eu também tenho, acho que todos nós solteiros temos, né, porque a gente tem... Vindo com uma pessoa, a gente descobre que ela foi embuste. Será que a gente já não foi embuste com alguém? E eu já fui. Eu tento evoluir, mas eu já fui. Gabi, será que... Minha pergunta que tem, será que quando ela sair do Big Bang vai continuar namorando com o Gui? Será que o Gui é embuste? Não é... Enfim, eu vou descobrir tudo quando ela sair. Porque ela vai me sentar aqui e eu vou perguntar tudo. E se ela continuar com o Gui, ela vai sentar aqui e o Gui aqui. Vou ver a próxima. Mas eu já conheci, já foi um bom dia que a minha carreira, já conheci, já tá ótimo. E quando você tá ficando com a pessoa, aí você não vai na casa dela. Você vai na casa dela. E aí a tia pergunta. E aí a tia pergunta. E aí, quem vocês são? E aí, quem vocês são? Aí eu falo assim, tô namorando, eu falo não. Aí é feio também, né? Aí é feio. Gabi, tá vendo? Ela gosta de colocar a pessoa na parede. Eu sou igual a Gabi. E saber se tá namorando, se não tá. Ela fica nervosa, fica ansiosa, fica pra em cima. Ela falou no meu vídeo. E ela fez o mesmo com o Gui lá dentro da casa. Gente, ficava todo mundo pegando no pé dela. Gabi, deixa o Gui, Gabi, deixa o Gui. Ela ia até conversar com aquele cara lá, o boneco. Pra ver se... Gente, eu acho que se eu estivesse na casa, talvez até conversar com o boneco mesmo, conversar com as paredes. Ia ficar meio doido, porque eu ia ficar assim, terapia. Ia ficar doido. Gabi, até agora, só tô vendo a mesma pessoa. É mega. É verdade, mas tá lindo. Obrigada. O cabelo dela é mega. Eu nunca fui traída. Eu nunca fui traída, traída. Já fui. Ó, já foi também. Gente, quem nunca foi traído? Eu acho que todo mundo já foi. Eu nunca fiz amor com alguém que estava no mesmo ambiente. Não, tipo, fez amor com alguém e tinha outras pessoas no mesmo ambiente. Não sei por que você sempre pergunta aí. Já? Gabi já fez. Eu não lembrava. A Gabi já fez amor com a mãe da pessoa perto, no mesmo ambiente. Gabi, sua louca. Amor. Gabi, você é muito louca. Adoro. Adoro, Gabi. Audaciosa. Não, não. E pronto. Eu nunca fiquei com famoso. Ah, eu já fico médio e famoso. Meu ex. Meu ex é youtuber. Nós youtubers somos médios famosos. Foi. Não vou faltar, né? Não. A Gabi rindo. Foi Henrique, né? Que ela já ficou de famoso. E, minha filha, você vai sair desse Big Brother mais famosa que a maioria dos famosos daí. Então, agora os boys vão falar de você, Gabi. Gabi tem que ir para o outro. Acho que o último vídeo, gente. Vamos ver o último. Ah, antes de acabar, cutuca, comenta, compartilha. Faço isso com muito amor e carinho para vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 1, às 5 e às 8. Galera, curte aí, vai. E me escreve aqui embaixo que vídeo que vocês querem que eu grave. Agora, enquanto a gente está de quarentena, vou ter que ficar gravando sozinho. Me fala o que vocês querem que eu grave. Deixa eu ver esse último. Essa balazinha dela nem parece que ela é essa doce, né? Essa doce, né? Essa ninfomaníaca, né? Ninfomaníaca. Ela, pela... Tá vendo, gente? Ela fica com vergonha lá. Gente, peraí. Vocês viram como ela ficou morrendo de vergonha quando eu falei que ela era ninfomaníaca? Gabi, eu super te entendo, gente. Ela ficou com vergonha, não sei o que lá. Galerinha, eu adoro a Gabi. Continua adorando. Gabi, você me surpreendeu aí no Big Brother pra melhor. Eu adoro te ver. Eu adoro ver tua cantoria. Vem logo pra cá, mano. Pra gente curtir, gravar, rir. Galerinha, eu, Matheus, amo a Gabi e vou continuar amando. Beijo! 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 Tchau.